Natural ou artificial, a árvore de Natal é um dos símbolos mais característicos dessa época do ano. Um pinheiro decorado, com bolas coloridas, luzes e outros adornos, é montado em muitas casas, ruas e estabelecimentos comerciais em todo o mundo. É ali que são colocados presentes e até mesmo um pequeno agrado para o Papai Noel. A referência de árvore natalina dos tempos modernos seria da Alemanha, onde ela era enfeitada com maçãs, lembrando a árvore do paraíso, o Jardim do Éden. Tornou-se popular na Era Vitoriana na Inglaterra e logo o costume alcançou outros países. Algumas dessas árvores ganham mais destaque quando as festas se aproximam. A estrutura em frente aos edifícios do Rockefeller Center, em Nova York, nos Estados Unidos, foi montada pela primeira vez em 1931. Trabalhadores do local fizeram uma vaquinha e compraram uma árvore de 6 metros de altura. Os enfeites foram produzidos por suas famílias. Dois anos depois, em 1933, o empreendimento deu início à tradição de realizar uma cerimônia para iluminar a árvore. Como símbolo de agradecimento, desde 1947, a Noruega oferece uma árvore de Natal ao povo britânico pelo apoio que recebeu durante a Segunda Guerra Mundial. O presente é instalado na Trafalgar Square, no centro de Londres. Uma tradicional árvore luminosa na cidade de Gúbio, na Itália, consta no Guinness Book como a maior do mundo. A proposta foge um pouco do comum. Novecentas e cinquenta lâmpadas coloridas são distribuídas em uma área que corresponde a cerca de trinta campos de futebol no Monte Ingino. No Brasil, uma das mais famosas é a árvore flutuante da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, com mais de oitenta metros de altura e três milhões de lâmpadas. História hoje, redação Beatriz Evaristo, sonoplastia Messias Mello, apresentação Márcia Dias. Digital, a sua rádio.